O número de abstenções nas eleições municipais deste ano subiram de 21,68% no primeiro turno para 29,26% em todo o país. Os dados foram apresentados pela ministra Carmen Lúcia, a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na região, as cidades que tiveram o segundo turno, Limeira, Pirascaba e Sumaré, também registraram o número maior de abstenções no segundo turno, quando comparado com a primeira etapa do pleito no dia 6 de outubro. De acordo com dados divulgados pelo tribunal, Sumaré foi a cidade com o maior número proporcional de eleitores que não votaram na segunda etapa das eleições. Ao todo, 66.838, correspondendo a 32,92% do eleitorado. Esta foi a primeira vez que a cidade teve segundo turno, uma vez que entrou no grupo de municípios com mais de 200 mil eleitores. Locais onde os prefeitos são definidos em duas votações. Em Limeira, o segundo turno contou com 57.619 ausências, resultando em 26,31%. Enquanto no primeiro turno, esse número foi de 50.858 eleitores, cerca de 23,22%. Piracicaba também viu um aumento nas abstenções no segundo turno, com 101 mil eleitores que deixaram de votar. Somando assim 32,43%. Comparado a 91.520 no primeiro turno, que era cerca de 29,11%. Para contextualizar esses números, é importante lembrar que, nas eleições de 2020, que aconteceram no ápice da pandemia de covid-19, Limeira registrou uma abstenção de 30,77% no segundo turno e Piracicaba teve um índice de 30,51%. Em Sumaré, que realizou um único turno em 2020, a taxa foi de 27,61%. Os índices de comparecimento acenderam o alerta no TSE. Segundo Carmen Lúcia, a Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir as causas das abstenções e, dessa forma, tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições em 2026. A nossa equipe foi até as ruas de Limeira, onde aconteceu o segundo turno no último domingo, dia 27, para saber se as pessoas participaram ativamente do processo eleitoral. Não consegui ir porque deixei meu título na Bahia, para vir para aqui, para Limeira, né? Estou com meu filho, Fernando, e eu ia votar lá, mas não deu para mim ir. Aí eu justifiquei meu título aqui, o primeiro turno e o segundo. Votei no primeiro e no segundo turno. É importante, né, que as pessoas exerçam o direito do voto, né? É muito importantíssimo, porque eu que estou há 12 anos aqui, o que eu tiver agora, eu vou cobrar do candidato que ganhou a eleição e foi eleito, né? Sem isso aí, eu não posso ficar debatendo com os outros, porque eu não votei, então eu não tenho direito. Aqui em Limeira teve um número muito alto, né, de pessoas que não foram votar, né? Teve muita abstenção, né? Então, infelizmente, o pessoal não está dando muita importância para o voto ultimamente. É isso que eu penso. O pessoal está tão desacreditado com a política, né? Tradicionalmente, a abstenção aumenta entre o primeiro e o segundo turno, principalmente por causa de eleitores descontentes com os dois candidatos. As eleições de 2024 registraram o segundo maior volume de ausências da história, só perdendo para 2020, no auge da pandemia de covid-19, quando 23,2% deixaram de votar no primeiro turno e 29,5% no segundo turno. Os principais motivos hoje que a gente pode colocar como a questão da abstenção está devido à logística, que a gente pode observar que muitos municípios não colocaram o ônibus à disposição, também a facilidade de se pagar R$ 3,50. E a gente percebe que há um grande número, principalmente do perfil dos jovens, né? Os jovens hoje estão cada vez mais desestimulados e também desconfiando nas instituições e na política. Dentro dessa vertente, seria interessante a gente abordar a questão, por exemplo, do e-título. Hoje, é muito fácil, está na palma da sua mão hoje, você se deslocar para uma cidade e voar lá, né? Você justifica, você tem 60 dias para justificar esse voto. Então, cada vez mais, nós estamos observando que a tecnologia está facilitando muito a vida de algumas pessoas. Trabalhando um pouco na questão da política, a gente observou que o voto é obrigatório, porém, na prática, está se tornando cada vez mais opcional. E, sem falar, a gente pode observar que há a questão faixa econômica. A gente observa que, hoje, no Brasil, algumas pessoas já estão desestimuladas a votar porque é mais do mesmo. Minha vida não vai se alterar devido ao prefeito. A gente observa também o enfraquecimento, porque, no primeiro turno, a pessoa vai votar devido ao vereador. E a gente vê esse pulo do primeiro turno para o segundo, geralmente, as pessoas não vão votar porque só vão votar no vereador. Muitos jovens sentem que seu voto não fará diferença ou que a política não os representa. No entanto, é crucial que eles entendam que cada voto conta e que sua participação influencia no futuro da cidade. Mas a gente observa que é muito de gerações. Algumas gerações vão até 90, quando der para votar. Eu, por exemplo, trabalhando na eleição, eu vi uma senhora indo de cadeira de roda. E ela fala, enquanto Deus der a vida, eu estaria aqui para depositar o meu voto. Só que, do outro lado, eu dou aula também para o ensino médio, dou aula para essa turma que está exercendo a cidadania pela primeira vez. Eu falo, professor, não compensa, não vai mudar. Então, os jovens, hoje, é o grande desafio para esses políticos que estão utilizando grandes empresas de marketing a tentar motivá-los a saírem da sua residência ou do seu lazer para ir votar. A gente viu em números, por exemplo, aqui no município de Meira, que o segundo colocado, unindo a abstenção nulos e brancos, ficou ali na segunda categoria. Ultrapassou a pessoa que ficou aqui no segundo lugar. Em Limeira, houve um aumento nas justificativas do primeiro turno em 2024, que foi de 6.770, em comparação com as de 2020, que foi 6.174. Em Sumaré, as justificativas caíram de 9.230 em 2020 para 8.648 em 2024. Por outro lado, Piracicaba viu uma diminuição significativa nas justificativas. Foram 10.113 em 2024 contra 13.535 em 2020. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Para a TV Todo Dia.